Olá galera, estamos de volta aqui no canal, é o seguinte velhos, resolvi gravar essa DLC aqui na Histórias Não Contadas pelas histórias não contadas dos outros cidadãos de Los Perdidos, né, os outros personagens que aparecem no caminho do palão da regulagem começando pelo episódio 1, modo história e modo pesadelo o modo história exclui salvamentos automáticos e tempo suficiente para concluir o conteúdo principal secundário se você quiser fazer tudo, é claro, faça aqui bom, vamos começar aqui o novo jogo e vamos ver o que vai rolar aqui, galera não sei se vou fazer os outros, se eu curtir esse primeiro, eu faço os outros, tá vamos ver vamos ver o que vai rolar aqui é a epidemia de Los Perdidos você acha que sabe o que aconteceu? você viu as notícias, ouviu os discursos, assistiu aos vídeos o que você não sabe é que tudo isso foi gravado hum, cada herói, cada covarde, cada despedida e um punhado de gente com uma última chance de vingança, justiça, dever, redenção eu sei, porque vi tudo estas são as histórias não contadas de Los Perdidos tinha um cara filmando tudo, então? comandante Adam Kane forças especiais com certeza achava que estava do lado certo da história acreditava na honra, no dever, no respeito das patentes acreditava em seguir ordens até que recebeu esta recebemos ordens diretas do general Hamlock vamos estabelecer uma base central e neutralizar todos os combatentes ilegais incluindo a presidente dos Estados Unidos merda ei, cara, do que ele está falando? não sei, cara, não foi para isso que eu me alistei não acredito, isso que eu ouvi não faz nenhum sentido ei, ei temos um dever com este país temos o dever de obedecer ordens a presidente pegou leve com os infectados ilegais deixou o país inteiro uma bagunça o general Hamlock é seu chefe de estado agora entendido? senhor, senhor vamos fazer isso pela américa hora de rodar hora de matar hora de matar frenada a foguete espera aí vamos cair vamos cair doido em Kaine avance comandante está ouvindo? comandante aqui é o Phoenix você está lá escuta? Phoenix aqui é Kaine estou no solo intacto tem a situação dos outros? Negativo, siga até o local da queda Procure o restante do esquadrão no solo E recupere as armas biológicas Câmbio Entendido, tô a caminho do helicóptero Kane, precisa recuperar a caixa preta No helicóptero Aquela caixa preta vai acabar com todos nós Fiz merda Entendido, vou cuidar disso Cara Isso aqui é como se fosse Os sobreviventes lá do Residente, tá ligado? É idêntico Aos sobreviventes lá do Residente Esse aqui é equivalente ao Rank Ele cai e tem que voltar pra nave dele Tem que fugir da cidade, tá ligado? Mas tem mais alguma coisa aqui pra pegar Eu acho que não Vou pegar essa pá aqui também, velho Claro que eu vou com a marretona mesmo Tem Mas eu faço o que? Opa Só que eu não quero perder tempo com vocês não Bora subir por aqui Acho que eu vou levar outra dessa aqui, velho Melhor que levar duas facas Merda Smith Comando Encontrei o Smith Mordo em ação Comandante, pegue as identificações dele Precisamos confirmar a morte Identificações recuperadas Câmbio Mais algum agente na área? Vivo, morto Câmbio Mais ninguém Câmbio Vou mandar as coordenadas de todos que eu encontrar Reúna quem estiver apto para o dever E pegue as identificações se for em poucos em ação Câmbio Meu amigo Não vou me pegar Câmbio 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 Tá Não consigo pegar Ué Já dá para fazer isso no jogo normal? Porque eu realmente não me lembro De ter feito isso Para abrir o porta-mala de carro, tá ligado? Não, acho que aqui eu não consigo cortar caminho não Comandante, planejamos usar o equipamento de vigilância da DCC para localizar combatentes ilegais Vou pegar a moto ali, mas não vai dar para passar aqui Para interceptar o sinal Use-o quando estiver perto das câmeras Mantenha as localizações para o seu mapa Boa sorte Tá E aí E aí Beleza. Vamos lá. Vou apagar todos! Malditos zumbis! Poderia ter um carrinho aqui, né? Boa! Saímos línguos. Estamos bem. Fora, seu merda! Parece que o helicóptero caiu ainda. Quem diabos atirou aquele foguete? O infravermelho mostra que ainda tem índice e viva lá embaixo. Seu trabalho é necessário. Câmbio! Malditos zumbis! Estão levando o país pro buraco junto com eles! Vambora! Tira a mão! Soldado louco! Tá, tem que encontrar o Brady. Ou não, né? Ou eu vou direto pra minha missão. Quase lá, comandante. Entendido. O helicóptero tá na piora. Só destroços. Kane, tem alguém pegou no solo. Desgraçado! Compre o shank! Caixa preta recuperada, Phoenix. Excelente. Vou confirmar as ordens para descarte da caixa preta. Mantenha com você por enquanto. Entendido. O que é isso? Ah! Encontrar carga preciosa. Onde tá minha carga preciosa? Venham me pegar! Ah, você tá de brincadeira, né, Malu? Quero final trágico. Que? Que? Armas biológicas recuperadas Muito bem, comandante Carga, comandante Aguardando ordens Levem essas armas biológicas Para o centro de entrada do modelo Cantarem ordens quando vocês estiverem no alto Entendido Tá A gente tem que voltar ali pro motel Libere as armas na célula terrorista E vamos impedir que esses ilegais machuquem mais gente inocente Esses malditos já causaram dano suficiente Milhares morreram por causa deles Vai ser um prazer Limpe essa biológica iniciada Cego a partilha e caí de doença Câmbio Bom trabalho, quem? A companhia Chaly está desbaixando o superfície Cumprimentos e a brava está chegando como recurso Ok Vamos pra lá então Comandante, elimine mais células ilegais quando as encontrar Confira seu marco Câmbio Não, não, não vou resgatar ninguém Quero fazer a missão Daeca Beleza Beleza Use as armas na caixa de suprimentos Preciso que você limpe a área mais rápido possível Segundo E a Observe Câmbio Doan O Câmbio 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 só vem no chão meu filho não 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 FENIX, TEMOS UNS URIES PENSUADOS AQUI! Beleza, vamo lá. Tá lá pra dentro? Pode ser que sim, né? O maluco é o maneto da faca. Bom, vamo lá. Limpe a Taxi Company. Vamo limpar. Tem alguém vivo ainda? Ok. Tô vindo. Pronto. Pronto. Vamo ter feito logo isso, né? Tem gente aqui ainda? Caramba, não acaba mais. Vamos lá, zumbizinho. Vai. Deixa o pai trabalhar. Agora faltam aqueles ali, né? Agora eu vou de Nemex. FENIX, tem alguma informação sobre esses zumbis malucos? É um bom tipo de mutação. A implantação é em bom evidencial. Parece que você acabou. Todos os batantes sudeste. A Capcom sabe o que tá fazendo, né, velho? A Capcom sabe fazer jogo de zumbi. A Capcom sabe o que tá fazendo, né? Acho que aqui em cima tem alguma coisa. Acho que não, né? Acabou, velho. Confirmado. Confirmado. Quadrante sudeste livre de infectados. Bom trabalho, Ken. A brava está camada para montar a base. Colocar o telhado e dispara o finalizador para o link com a localização. Câmbio. Voltar para o telhado agora. Vamo lá. Disparar o sinalizador para eles me encontrarem. É óbvio que vai dar alguma merda, né? Já era hora de ter reforços, Ken. O bravo vai arrumar as coisas e definir um perigo. É um trabalho, comandante Ken. Ainda vamos caçar aquela traidora de estado. Um pouco de respeito, oficial. Ainda não acabou. É. Tá aí. E essa foi a história do comandante. Loucura louca. Ah não. Ainda tem. Hum, já tem, rapaz. Preciso de um veículo para ir para lá. Tchau. 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 Gostei, hein? É no carro, cavalheiros. Comandante, deve o veículo a base em segurança. Não é hora de passear. Câmbio. Ué? Quem fala assim com o comandante? Que história é essa? Eu, hein? Sai do carro! Phoenix! O caminho está bloqueado. Não ajuda na mira aqui. Não ajuda aí. Não é possível. Almejando o seu... Ah, mano. Fiquei preso. Olha que merda, velho. Nossa, tirou mais da metade da minha vida, mano. Ah, mano. Eu vou carregar o pão de controle. Isso aqui já deu merda. Vamos lá. Vamos lá. Vou ter que fazer outro caminho, velho. Tem um projeto ali, mas não vou pegar, não. Ou será que eu vou, mano? A fera. Tá, né? Nossa, é muito ruim virar isso aqui, cara. Como é que pode? Deixa eu ver quais os caminhos que eu posso fazer, velho. Posso ir pela esquerda. Mas aqui tá trancado, então não dá. Será que eu consigo ir pela esquerda, velho? Tá quebrado ali pela esquerda. Tá quebrado ali pela esquerda. Vai ter que ser por aqui mesmo. Cara, como assim contra outro caminho? Pra onde eu vou, velho? Pra onde que eu posso ir, velho? Pra onde que eu posso ir, velho? Voltar não dá. Porque não tem rampa ali, velho. Aqui tá trancado. Vai ter que ser por aqui, velho. Vai ter que ser isso aí mesmo que vocês viram. Vai ter que ser isso mesmo que vocês viram aí, velho. No computador, no computador de vocês. Vamo lá, né? Vamo lá, né? Meu amigo Charlie Johnson. A gente vai ter que cair pra cá Tá meio bloqueado Aqui também Olha a merda, velho Peraí, deixa eu ver Bloqueado Nossa Cara, por que que um zumbizinho merda desse dá dano no meu caminhão blindado, velho? Tá aí uma parada que eu queria entender, cara Uma agulha por aqui, galera Só pode, velho Uma agulha por aqui Tá meio bloqueado Não tem aqui, não tem não? Precisava da serene? Não Mas também por que não usar, né? Depois que você entregar a presidente, vai ajudar a bravo nos interrogatórios e neutralização Bem entendido Como é que eu vou passar lá pro outro lado, velho? Deixa eu ir ali do outro lado Nossa, que rolê, velho Cheguei no fim da mandioca aqui Essa área está bem fechada Continua concentrado Ótimo trabalho, Kenny Vai até o museu em Central City É a última localização conhecida da presidente Vamos lá Hum, aqui a gente já tem um É, vamos ir preparado, né, velho Vamos ir preparado Eu vou levar isso aqui Tudo quieto por aqui Ninguém vai passar pela guerra Essa área está bem fechada Hum, hum, hum Pera que só tem ração aqui, né, velho Granada de luz, granada de luz Pistola Mano, eu vou arriscar mais em armas, velho Ou sei lá que eu vou encontrar por lá, tá ligado? Isso aí Será que eu posso ir com o tanque? Posso Tudo bem por aqui Tudo certo Se alguma coisa se mexer, vá Vem, vem, vai passar pela frente Volta Então vamos lá, né Lá vamos nós de novo Voltar lá Longe, hein Eita Eita Sai Sai Eita Eita E aí Otares! 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 Agora ele já era! Não dá pra segurar eles! Cara, esses soldados aqui, olha! Cadê o resto? Preciso comer! Preciso comer! Por ali! Saiu Narai! Pertinho! Preciso de um bote! Preciso de um bote! Quebrado! Engorde essa! Fogo! 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 Preciso comer, velho! 3... 2... 1... Pegue-os! Preciso de reforço! Vem! Não tá o outro! Da podia ter uma comida aqui, hein! Pronto. Tem uma anguinha aqui não? Boa. Maçã estragada não, velho. A banana está estragada? Não. Boa. Aqui não tem nada para levar não, tem isso aqui. Vou levar. Aqui tem um GPS ligado. Deixe-me fazer a leitura dele, comandante. Parece que está vindo de Sunset Hills, indo para o norte. Pode ser o nosso alvo. Gâmbio. Entendido. Há caminho. Lá vamos nós. Acho que vou pegar meu carro de novo, velho. Enquanto não explodir, eu vou levar. Rodrigues, confira seu mapa. Câmbio. Não, Rodrigues, que se dane. Kane, achamos um sinal do holandês. Mandei as coordenadas no seu mapa. Sim. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu não aguento, velho. Quando eu vejo esse carrinho aqui eu tenho que pegar ele. Fiz made Ela pode estar vindo desse lado aqui Nunca vou entender esse cara aqui Tomei uma porradona, mas tudo bem Aí estou pilotando o que sei Gain, está vindo da mansão do prefeito Do extremo norte-este de Sunset O carro é construído como uma fortaleza Agora deve estar usando como forte Eu vou subir por aqui mesmo Algum ranguinho em algum lugar? Ah, tem Sempre tem Claro Claro que é isso que eu queria pegar Fala sério Nem a pau que eu não consigo entrar aqui, Juvenal Aí zoou o barraco, hein, velho Fizeram uma barricada na porta Não consigo passar Gain, procure outra entrada no outro lado da mansão Claro, outra entrada no outro lado da mansão, né, velho? Claro, claro, claro que sim Sim Kain, deve ter outra entrada. Entre na mansão. Kain, deve ter outra entrada. 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 Nossa, aquele cara não morreu com um tiro de RPG, meu irmão. Ele vai morrer com o quê? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, presidente. Boa. Boa. Olha lá, o início... Ah, olha que legal. Olha que legal. Eles estão intercalando a história, né? Boa. 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 Mano. Boa. Boa. Boa, mano. E aí ele não destruiu a caixa, né? Ah, bacaninha, bacaninha. Gostei, gostei. Então tá aí, episódio 1 do Comandante Kane. E é isso. Vamos ver se a gente faz os próximos aí. Valeu.